Como vai, Bambam? Você está bem? Joia. Será que tem o prato, Edelinho falou muito bem, da Mari Eugênia aqui? Ah, não sei, pode ter. Sei lá. Deve ter Big Brother aí, né, pelo jeito. Então, eu vou te dizer uma coisa, vamos inverter de lado, você fica do lado de cá de cá. Não tenho nada a ver com quem escolheram aqui, hein? Antes de mais nada, dizer que seu programa é sucesso, você é carismática demais. Obrigada. Oi. E São Paulo, eu tô te mandando um beijo. Bom, de 1 a 10, Bambam. Deixa eu ver. Qual que você vai querer? Vou começar pelo meio, né, número 5. Número 5. Você tem número da sorte, não? Eu gosto do 9, né? Nossa, 9? É. E dessa pessoa que você gosta? Ah, esse é... Segura aí. Esse é fenômeno. É fenômeno? Esse cara aqui merece tudo, pô, tem uma história muito bacana, pô, na televisão. Você já foi no programa dele, né? É, ele tem uma história muito bacana, me convidou lá recente agora, pô, é um cara muito parceiro, ele costuma ajudar muito o povo, as pessoas assim, e o carisma dele transparece, é, tipo assim, pro público. Ah, é esse? Você fez aquele jogo da bola de pirata. É, eu fiz. Ah, mas você já tá entregando ouro. Esse cara é muito bacana, meu, eu sou fã dele, número 1. Vou mostrar quem é? Vamos lá. Marcos Mion. Meu brother, esse é brother, porque daqui merece todo sucesso e tá colhendo aos frutos, né? E você sabe que eu vou te dizer uma coisa? Faz 20, 15 anos na televisão que ele tá lá. Eu fui no programa dele e ele é tão gentil. Não, e é de uma vez que ele grava, né? Não tem história, né? Não tem paradinho. E depois, olha, foi a primeira pessoa que fez isso. Manda no Instagram, no Twitter, agradecendo que você tem ido. É de uma educação. Você também, tá? Obrigada. Poucos, poucos são assim. Então, hoje eu topei no seu programa, já vou te avisar, isso é de casa. Confira aí que eu vou descer a porrada aqui, filho. Vai em mim? Se eu não gostar, eu vou falar, meu, não, aqui no prato. Ah, meu. Eu já ia correr, né? Vai quebrar meu ou não, né? Não, eu ia ser parceiro. Beijinho pra você, Marcos Mion. Próximo prato, Banzão. Vamos no 8. Prato 8. Você tem muitos desafetos na vida? É, tem pessoas que eu não identifico muito e eu falo mesmo. Eu não tenho paparalíngua, não. Você acha o quê? Esse daqui participou de um reality show, ganhou uma fama instantânea, que hoje as pessoas estão meio deslumbradas, porque tem uma rede social que bomba, que aquilo ali não é formadora de opinião nem um pouco. Formador de opinião é a pessoa fazer muita televisão, muita rádio e cair no carisma das pessoas. Esse rapaz aqui, ele se pougou um pouquinho, achando que ele era famoso. Dentro lá do Big Brother, quando ele entrou no meu lugar, concluindo, eu desisti e ele entrou no meu lugar. A pessoa quando desiste, não quer dizer que é derrotada. Não. A pessoa dá um passo atrás pra dar dois pra frente, é interessante. Claro. E o tanque de guerra, o tanque de ré, o tanque de guerra também tem marcha ré. É verdade. Isso quer dizer, eu costumo dizer que sou o tanque de guerra, sou a águia, eu tô vendo tudo. E ele falou mal de mim, e eu não gostei. Falou mal, o que que ele falou? Ele falou, pô, não me compara àquele bambam. Amigão, quem é você, meu pai? Qual é a câmera? Essa daqui? Mostra quem é ele. Quem é você, meu pai? E aonde? O que que você faz? Esse... Mas depois eu até falei com ele lá no Rio aí, se identificamos um pouco, mas... Não, mas deixa, só uma coisinha. É ele que bateu na namorada? Ou que dizem que bateu? Ah, foi, parece que bateu na namorada ele, é esse rapaz aqui. Mas eu acho que ele não bateu não, tá? Acho que não. Isso não, não, ele é professor, ele é de luta. Você acha que foi uma história que inventaram? Então vamos fazer assim, como ele quebrou o meu prato dentro do Big Brother, eu posso quebrar ele aqui? Tu quebra o que você quiser. Ai, pelo amor de Deus. Tá quebrado. Julinho, esse homem é muito forte. É melhor a gente pôr uma espuma nessa caixa. Na realidade eu tô forte, tem que aproveitar esse espaço. Agradecer meus patrocinadores, 3VS, corpo ideal, que eu tô malhando e ficando sarado, que eu vou competir. E já avisei, não vai ter esse negócio dessa galera de Mahamudra, essa galera aí, só o Felipe Franco, meu parceiro, eu vou pra guerra, vou pra cabeça. Você vai ficar com o abdômen rasgado? Eu vou vir aqui sarado, eu vou mostrar antes e depois. Tá bom, quero ver. De 1 a 10, agora, vamos no 4. 4. Quem será que é o 4? É esta pessoa. Ah, esse é show, showtime. Esse aqui é o mais respeitado de todos. Esse é o apresentador, um dos mais carismáticos. É, transparece o carisma dele, ele fala com convicção, quer ajudar as pessoas, tem uma boa índole, é uma pessoa bem resolvida. Tem que ser respeitada, as pessoas às vezes não respeitam a história da outra pessoa, que nem... Eu fiz história, tem uma década que tô na televisão. Esse daqui tem 20, 30 anos, então é mais que uma lenda. E batalhou pra... Não, batalhou e agora arrebentou na audiência e bateu a Globo e agora tá bem na audiência também, até vou me convidar já pra ir no seu programa, que eu não fui ainda, que já trocou o diretor. Era o Vindomar, não é mais, que é meu amigo. Era o Vindomar, já não é mais, já virou a bola de neve, mas daqui a pouco eu tô aí com você. Mas você conhece o diretor do Geraldo? O Geraldo conheço também. Então... Eu fiz o Geraldo, Luiz, também. Então, é isso que eu tô dizendo. O diretor que era do Geraldo, agora vai ser do Gugu. Vixe! Então você conhece também, ó. Então eu trocou... Trocou seis por meia dúzia. Tu conhece mesmo, Luiz. Eu tô com convite 100% de nada. É nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos outra, quem é? Esse daqui é o Gugu, pô. Gugu! Esse daqui tem que ser respeitadíssimo. Tem mesmo. Todo o Brasil tem que respeitar muito. É um cara que ele abraça as causas, ele ajuda as pessoas. Você vê que é de coração que ele vai na casa das pessoas. Lógico que existem os patrocinadores e tal, mas ele vai lá de coração, ele vai lá pra poder ajudar. E eu ouvi falar até que às vezes ajuda por fora. Isso é mais interessante. É verdade. Como eu também ajudo. Só que ninguém sabe. Mas é de cada um, né? Esse daqui não, pô. Daqui eu dou até um beijinho no rosto. Beijinho do gordo. Mas você não é gordo. Não, mas eu não tava. É beijinho do forte. Beijinho do babazinho. Agora, ó. O Gugu, antes de mais nada, ele sabe que a gente torce por ele. Não é de hoje. Mais do que isso, eu acho que as pessoas têm que entender que toda vez que você começa um programa, obviamente você vai ter que ir fazendo alguns ajustes. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. E que quando a gente fica, puxa, faz tal coisa, faz tal coisa, que a gente sabe do talento que ele tem. E o quanto que ele tem de potencial, né? Eu sempre assim, Cátia, eu fui em vários programas, sou amigo dos diretores, eu costumo ver audiência. Mas a audiência também, às vezes uma bater a outra, às vezes sua audiência ou a outra é pior que a outra. Mas o seu público é seu, tem o carinho por você, exato. Não, e tem o carinho por você. Às vezes o outro tá vendo por estar vendo, a outra emissora, tá dando audiência, mas não tem carinho pelo artista ou pelo apresentador. Exato, aí não adianta. Tá se enganando o próprio, porque o que manda é o homem lá de cima, que é Deus. Então, quer dizer, pra mim não muda nada. Que nem muita gente fala, pô, babaz, já passou. Pô, se eu já passei que tenho 13 anos de televisão. Quem é que tá chegando, então? Vai passar em um segundo. Olha a história, onde é que fica? Dois Big Bro que eu participei, campeão do primeiro, depois que participei do 13º. Mas é que nem aquela história que você falava que você era bobo. Você falou, bobo, o que eu tenho de patrimônio que eu fiz? O bobo agora é só de carro, tá andando em meio milhão na rua. Mas tá bom, vambora, não passa a cabeça. Número. Comprei o carrinho novo, vambora, número 2. Agora, eu te pergunto uma coisa pra você, aproveitando a oportunidade. Você trabalhou com o Renato Aragão. Três anos. E como que é o Renato Aragão? Ele é tão digno como as pessoas dizem. Ele é demais, cara. Eu fazia evento com ele pelo Brasil todo, porque tinha um evento da turma do Didi. E a gente viajava, era a equipe toda. E a diato, aquela coisa, aquela estrutura. Ele não ligava pra nada. Só no dia que ele ficou bravo comigo. Por que você prontou? Porque eu abri o uísque dele lá no camarim. Você abriu e tomou? É lógico, pô. E ele falou o quê? Ele quebrou o meu uísque. Já tinha ido, velho. Já tava dentro do meu. Tá tudo certo. Gente finíssima. Ele é um cara super bacana e abraços calmos também. Mas você que conhece ele. Você acha que ele tá triste? Não, pô. Muitos anos. Agora, não. De ter ficado fora. Da Rede Globo acabar com o programa dele como acabou. Muitos anos, né, Kátia? Cansa também, né? Mas será que cansa? Eu não imaginava que você dizia pra fora do ar. Eu cansei, pô. Tinha uma época em 2007 que eu fui morar em Los Angeles. Eu morei ali em Los Angeles, em Hollywood, seis meses. Porque eu já... Porque assim, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Já curti, já fiz todas as televisões. Já fiz participação na novela. Já fiz filme. Já tive grupo de dança. Cantei. dancei. Agora sou DJ. Agora faço trabalho como DJ também. Já... É porque a gente faz muito evento. Chega uma hora que você começa a cansar. Porque tudo na vida cansa, né? Aí a pessoa fala, pô, o cara sumiu. Não é o cara sumiu. O cara não quer mais. Isso quer dizer que agora você vai casar e ficar em casa, tranquilo? Não sei, eu tô conversando com a Maria Eugênica. Ela tá falando, tá falando ultimamente. Ela falou que tem um cara lá no Big Brother, tá me copiando. Quero ver esse cara direitinho aí, depois tá o César, não é isso? Ah, o César, mas o César... Fala com a boneca, com a estátua dele lá, não sei. Ah, fala com uma estátua. Mas eles falam, mas também, né? Tem um casalzinho lá, o Fernando e a Amanda, que só ficam se pegando pra lá e pra cá. E os outros, um dorme, outro dorme, então estamos sempre solitados. É, a realidade, a audiência deu uma caída porque desgastou também, né? Tem que colocar... Analisou, né? É, tem que colocar pessoas mais dinâmicas, né? Tem que colocar um hippie, uma metaleira, um cara que é bem viciado mesmo em droga. Tem que mesclar, né? Bem viciado em droga? É, porque o cara vai sentir carência ali. O cara vai surtar lá, né? Por isso mesmo, aí que vai criar... Hoje em dia, o que dá audiência é a polêmica, porque daqui tá dando audiência. O povo lá de casa quer ver eu quebrar os pratos, eu vou quebrar. Eu acho que vai ser meio arriscado colocar um viciadão em droga. Esse daqui? Olha esse aí. Vem que eu volto e a gente vai falar dessa pessoa, se você gosta ou não. Porque a tua cara não foi meio assim... Então, você disse que era um galã. Mas você gosta dele, dessa pessoa? Assim, profissionalmente, sim, mas ele andou decepcionando um pouco, né? Meio maluco, né? Andou dando uma surtada, mas eu entendo ele. É muito glamour, é muita gente em cima dele, é imprensa, é tudo. Os holofotes, é o número um do número um. Esse é fenômeno daqui, é um Michael Jackson nosso da vida, né? Tudo bem, mas veja só, você quando saiu do Big Brother, nossa, eu lembro bem. Todo mundo falava, ai, o Bambam, via matéria. Só deu 62 pontos de audiência, pouquinho. Então, e você não deixou subir a cabeça do seu cérebro? É, eu não deslumbrei, eu brinco assim tal, mas não, não, não. É, mas ele é muito novo, né? Ele tinha 14 anos, ou 13, eu acho. É um menino novo, ele, o Neymar, uma nova geração também. Ah, mas esse aqui é bem desmioladinho, né? É, mas ele já deu uma alinhada agora, meu... Até é engraçado, eu estar aqui no seu programa, tem um amigo meu que mora no Canadá, o rapper, e ele é amigo dele, um amigo meu. E o meu amigo ficou 15 dias aqui comigo, que eu levei no carnaval, levei nos camarotes, tudo, e falou que o menino deu uma alinhada boa. Ah, que bom, né? Tomara, né? Porque é talentoso, né? É, ele é talentoso, agora não sei nem se eu quebro ele ou não, porque o menino é só fã deles, amiga? Ah, mostra pro pessoal de casa ver quem é. Deixa eu ver aqui. Justin Bieber. É, só que ele deu uns molezinhos, né? Ele até saiu com a amiga minha, lembra aquele problema aqui da menina, aquele... a Tati, que filmou ele lá na cama? Era sua amiga? Amiga minha. Mas peraí, ele saiu então com ela mesmo, ou ela entrou escondida, que nem falaram? Não, não, saiu, saiu, ela é toda saradinha, toda bonita ela. Ah, é? Eu nunca saí com ela não. Me gasguei um pouquinho aqui, mãe. Pela sua tossezinha, você saiu sim. Será que eu joguei a isca pra pegar ou não? Vou te dizer que tudo pode ser. Eu não vou quebrar ele não, sabia? Ah, então não quero. Eu não vou quebrar esse molequinho, eu gosto de você, viu, sacana? Vai nesse rumo aí que você é fenômeno. Mas toma juízo, né? É, só toma juízo, só dê uma carcadinha de leve. Quem sabe um dia estamos gravando o programa junto. Justin Bieber. 1, 3, 6, 7, 9 ou 10, bambam. Eu vou no 7, eu gosto do 7, vamos ver se vou dar sorte. Mas é o seguinte, vamos pro intervalo. Tá bom. Porque aí eu te mostro na volta do intervalo, você já respeitou tomar. Agora deve vir as bombas, né? É, não sei, não sei, mas ó, toma uma aguinha que acho que você vai precisar. E aí a gente volta em 2 minutos e te mostro já quem tá nesse prato 7. Até já. Não sei se você vai gostar, não. Bom, antes da gente ir pro intervalo, o bambam escolheu o prato 7. Não sei nem quem ainda, eu quero ver quem é. Então veja, se você gosta dessa pessoa ou não. Não? Esse é fenômeno na educação, no talento. E é um personagem, né? Um personagem muito bacana ele. O personagem que é o apelido dele, né? Pô, muito, muito gente. Foi meu irmão. Até concluindo, ele deve estar me vendo aí, porque ele me vê direto, eu vejo ele direto na TV. Mas ele é muito gente boa. Muito gente boa, as músicas, absurdo. É um cara que, pô, cativou muito. Tá fazendo muito evento, ganha muito dinheiro, tem família, tem a base familiar. É um homem de verdade, não é uma criança. Porque muitas vezes as pessoas veem a gente de boné. Deixa eu já mostrar quem é logo aqui. Meu brother, MC Coringa. Esse é sucesso. Porque muita gente às vezes vê a gente de boné. Ele até conversou comigo, porque ele veio aqui em São Paulo semana passada. Meu amigo, pessoal. Aí ele falou assim, pô, a pessoa vê a gente de boné, né, bamba? Vê, acho que a gente é molecão e tal. A gente tem que ser molecão. Não pode deixar a criança tentando de morrer, né? Não, porque a criança tem que estar na gente, tem que ser brincalhão, tal extrovertido. Mas na hora de negócio, na hora séria, aí que incorpora. Eu costumo falar que aí é a hora que eu vou começar a dar o show. Que nem quando eu entro num programa de televisão, eu costumo falar, agora eu vou dar o show. Agora eu vou entrar, agora eu vou trabalhar, porque eu não vou fazer meus eventos. E esse cara, quando faz evento, ele dá a alma dele pra cantar. E as músicas dele é, pô, sucesso. Que batalhador, né? Meu brother, demais, demais. Meu brother aqui. MC Coringa, amigo do Timotinho, do Dedé Galvão, minha galera toda. Vai quebrar ele? Não, como é que quebra, pô? Daqui a pouco eu tô lá em casa. Coringa, tamo junto, irmão. Então, vamos colocar aqui do lado do Marcos Mignon. Um, três, seis, nove, ou dez? Tem três amigos aí, Mignon. O Coringa é meu amigo, Mignon é meu amigo, e o Justin Bieber é meu amigo também. Só que é de fora, mas tudo bem. E o Gugu tem quatro? O Gugu é meu parceiro, tá pra ficar amigo ainda. Número? Número dez, vamos no dez. Ô, dez. Só que quebrei uma, pô. Ah, se você quebrar esse prato. Vamos ver. Muita gente. Só tem petreira aí, viu? Vai até chorar. Só tem fenômeno aí, pô. Ah, esse daqui é o rei dos reis, né? Da televisão. Vai quebrar? Esse é o ícone, pô. Esse daqui é... Não tem pra ninguém. Não tem pra Faustão, não tem pra Luciano Huck. Todo respeito, mas daqui fez a história. E muita gente às vezes fala, pô, tá gagá. Quem tá gagá é seu pai, rapaz. Esse cara aqui é fenômeno, pô. Você que tá me olhando aí. Se um dia você falar que esse homem aqui tá gagá, Silvio Santos, é seu pai que tá gagá, rapaz. Esse daqui é fenômeno, pô. Esse daqui sabe o que fala, entende o que fala, sabe fazer negócio, sabe articular, sabe montar os programas, piloto de programa, sabe interagir, sabe colocar os programas na grade pra dar audiência e tem mais de 40 anos, 50 dias de televisão. Não tem o que falar desse cara aqui, não. E como comunicador não existe igual, né? Não se esquece, o cara era baleiro, né? Então o cara que é baleiro, vendia bala e veio, depois fez... Aí fez o que fez o império, né? Ele tem uma visão empresarial que é um absurdo, né? Ele fez uma filha maravilhosa. Que pena que ela casou e teve filha aqui. Eu tava louco pra abrir o baú. Ah, que ele já não vai te convidar mais pra ir, mano. Eu tô meu parceiro, Silvio. Quem é parceiro, pô? É eu e o Alexandre Frota, que é parceiro dele. Um beijo, por favor. Esse é um beijo, Silvio. Tamo junto, pô. Bom, próximo 1, 3, 6 ou 9. Vamos aqui nesse 3 que ele tá pedindo, tá gritando. Tá gritando 3? 3. Tá gritando por bem ou por mal? Vixe, esse daqui eu já tive até um problema com ele. Peraí, você tá falando desse cara aqui? Esse daqui, esse cara aqui, pô. Esse garoto aqui. É o problema que você teve com ele? É garoto novo, ele ainda. Tava deslumbrado. Achou que era o top do top popstar. Esse galã? Esse galã aqui, pô. Galã pras pessoas, né? Pra mim, o Cauã não passa de um menino de 60 quilos. Ele é um garoto de 60 quilos. Tá faltando um pouco de glúteo, um pouco de perna, um pouco de bíceps. Não faltou nada pra ele? Um pouco de peitoral. Um pouco de supino. Um pouco de leg press. Você viu aquela foto dele que ele tá segurando a toalhinha assim, ó? Não me dou com você não, pai. Mas por quê? Cadê a câmera? Não me dou contigo não. Você sabe que eu não me dou. Você sabe. Quando a gente se encontrar, eu vou te mandar um abraço. De urso. Porque um dia ele falou pra mim assim. Por quê? Eu não posso fazer nada. Eu não posso brigar. Eu sou uma arma branca. Ele falou que faz jiu-jitsu, caramba. Eu falei, irmão, não tem jiu-jitsu. O gulo só faz de tudo, pai. Esse menino aqui eu não gosto dele, não. Mas o que ele fez pra ti? A gente teve um probleminha, ó, veio no carnaval e que ele achou que ele... Ele era meu fã, né? Continua, porque agora ele tá vendo. Só que... Que probleminha? Um dia eu fui cumprimentar ele no carnaval, ele me veio na academia e falou, pô, você é forte, você é sempre de fã mesmo, né? Porque ele pesa metade de mim, né? Meio homem, né? Eu sou um inteiro, ele é meio. Corta no meio aqui e vem ele aqui. Eu 112 quilos, o cara com 60, quer dizer, 55 quilos. Tá peso pena. Aí, peso de mulher, né? Peso de mulher. Aí eu passei e ele falou assim, você nunca me... Lá no carnaval você nunca me cumprimentou com esse ar de graça. Eu falei, como é que é? Aí ele falou, você nunca me cumprimentou com esse ar de graça. Eu falei, não, você que me cumprimenta na academia, né? Aí eu cumprimento com o ar de graça pra você. A gente... Aí deu um rolo lá, tumulto, mas... Eu não sei, né, pai? Mas por causa disso. Mas o engraçado... Você acha ele feio? É a televisão botar o cara de galã. Mas ele é bonito. Ele é galã onde? Você já vê ele de lateral, de lado assim, ó? Olha, quer ver? Cadê essa parte dele? Cadê o posterior? Vou pedir pra produção. Cadê o peitoral? Pra mulher tocar, abraçar. Vou te mostrar. Pede pra produção mostrar aquela fotinho dele. Pode mostrar a foto dele. Na toalha, assim. Bota uma eu e ele. A foto lá e eu e ele aqui de lado. Manda vir a foto. Deixa eu ver. Pra ver a carcaça, a diferença. Eles tão pegando a foto pra gente ver. Então faz assim, enquanto eles pegam a foto, eu bota e já bota. E eu vou te falar... Não, não quero ver ele. O salário deve ser, ó. Deve ser, porque o pai aqui só na G Magazine, né? Não vem que não tem não, pai, aqui. Vou mostrar já a foto pra ele. Ô, senhor. Vou dar um tempo aqui pro nosso retrato. Tá divertido. Agora aqui, gente, maravilhoso pra você cuidar da sua pele. E o que é interessante, rejuvenescer rosto, pescoço e as mãos. Aliás, eu vou ser daqui um bebê ao fim do ano. Você vai ver, gente. Só a pele sempre foi boa. É impressionante. Mas ficou. Depois você acredita que você usou pela primeira vez? Olha, eu já usei umas seis vezes. É maravilhoso você ficar com a pele com bundinha de nenê. Mas desde a primeira vez já mudou. Exato. Veja o antes e o depois das pessoas que utilizaram. Veja, por exemplo, pra pessoas que tem cravos, espinhas, as peles mais danificadas. Vê o rejuvenescimento que acontece. Vê como ela, o retrata, vai reparando essas peles. Olha isso, gente. Gente, a mudança. Isso em três semanas de uso. É isso que eu vou dizer pra você. Três semanas de uso, você vai ver resultados absolutamente efetivos. Que o produto é extremamente concentrado, não causa nenhum tipo de alergia e nem contraindicação. Todo mundo pode e deve usar. Não se tem reportagem de ninguém que usou o produto que teve alguma reação alérgica. É muito legal. Mas você também, por quê? Olha lá. Eu passei aqui pra você fazer o lifting que não é abrasivo, gente. Por quê? Porque é tipo de um leite que você passa... E só retira as células mortas, né? Exato. Porque ele lê o pH da célula... Miro, você retira, porque já não tem nem células mortas. E não vai danificar aquela viva. Agora, hoje eu tenho o último dia dessa promoção. Você compra os três produtos. Paga no cartão de crédito, naquele precinho super camarada que você sabe qual é. Eu sei, muito barato. É muito legal. Mas é o último dia dessa promoção. A partir de segunda-feira, teremos um preço reajustado. Então, corre pro telefone agora. Ligação grátis. Olha, o telefone é o 0800 200 3400. 0800 200 3400. Lembrar, gente, que o Dia das Mães tá chegando. Sim. Parcela no cartão, compra rapidinho. E homens e mulheres, compra dois. Exato. O preço, você não vai acreditar. E depois, na qualidade do produto, você vai ver só como você já devia ter comprado antes. 0800 200 3400. Peça já seu retrato. É isso. Beijos. Fiquem com Deus. Ó, ó a foto. Cadê a foto? Vamos pôr na tela. A foto. Quer ver? Vamos pôr meia tela pra cada um. Esse que é o tal de Cão Arremo? É o próprio... Olha isso, gente. Tá de sacanagem, né? Olha lá, de lado. Olha a carcaça. Ó o meu braço daqui, ó. Engolindo ele, ó. O corpo todo, ó. Pera aí, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui é o bumbumzinho dele. Aqui é o pipizinho. Aqui é o peitoralzinho dele. Você tá de sacanagem, né? Você acha que você é galã? Você é galã pros otários, pai. Eu sou otário, velho. Se colocar ele lá no Japão, Hong Kong, Dubai, vai passar despercebido. Não vai, não. Quem não vai? Ele vai chamar a atenção por quê? Me fala pra mim. Porque ele é bonito. Ele é bonito o quê? Olha a cara, cheio de barba na cara. Olha o seu mendigo de rua, rapaz. Desce daí, rapaz. Você tá de sacanagem? O cara é galã, esse cara? Você vai quebrar o calor, hein, Lú? Vou ser bem sincero. A Globo constrói vários galãs, que na hora que a mulherada vê, fala, que que é isso? É isso mesmo? É desse tamanho. Que que é isso? Parece um frango desfiado. Sabe que ganha seis quilos na televisão, né? Você sabe. Pessoalmente? Parece um frango desfiado. Aí a mulher abraça. Aí a mulher abraça. Quando pega na boca, ela tem bunda. Pega na coxa, não tem coxa. Pega na ponturrilha, não existe. Pega no peito, não tem peito. Vai fazer massagem aonde no cara desse? Você tá de brincadeira, rapaz? Você tá de brincadeira? Vira homem, rapaz. Vai malhar supino, rapaz. Veja só, você quebrou, mas ele veio pros seus pés. Vem pro meu pé pra me pisar nele, sacana, rapaz. Quebra ele todo, rapaz. Esse outro também é frango, 60 quilos. Júlio, quebro também. Se tiver acima de 100 quilos, sai da minha reta, que eu passei roubando. Número 1, 6 ou 9? Não é nada pessoal, é particular. É nada pessoal. Já tá avisado. Se me esbarrar, pode vir me dar um abraço. Vamos lá, vamos pro próximo. 1, 6 ou 9? Vamos no 1, né, pra ver? Você quer tomar uma linda? Esse que é homem que eu moro, não. Não tem água, não, filho. Agora que eu aqueci, ó. E esse aqui? Ah, esse aqui eu já voltei a relaxar. Ainda bem. Oh, que bom, senhor. A japinha mais querida do Brasil. Sabrina Sato. Ah, a bichinha é linda, né? Ela é linda. A realidade, tá namorando também com o cara que eu vou te falar. Ah, esses caras tão andando só de frente, nada de lado, não, velho. Ó, Sabrina, Sabrina. Você é tão gatinha. Saiu do Carlinhos Mendigo, meu amigo, parceiro. Foi namorar esse cara. O povo tá correndo errado. Vamos falar da Sabrina, ué. Mas você é... E talentosa, além de muito bonita. Não, ela é talentosa. É assim. Ela é... Ela é uma... Ela é extrovertida. Ela é... Ela é dinâmica, comunicativa. Mas ela agora tá com a missão de apresentar um programa que ela tá conseguindo segurar. Ela tem os convidados bacanas. Ela fala bem. É o jeito dela. É a mais carismática de todas. Eu gosto muito dela. Não, não. O carisma dela é assustador. Ela passa, para, fala com todo mundo, tira foto com todo mundo. E o corpão dela? O corpo dela é maravilhoso. Até eu comprei a revista dela na época. Um beijo. Você tava linda. Agora sim, ela tá com uma missão ainda, né? Ela tem que mostrar mais um pouquinho, mas já tá quase ali. Já tá 80% mostrou que realmente tá segurando o programa, tá tendo aquela dinâmica. Porque o apresentador tem que ser dinâmico, tem que mostrar o carisma e tal. Isso ela já tem. Ela agora só tá se ajustando ali, mas... Pô, o programa dela tá maravilhoso até. Eu quero me convidar pra ir, que eu também não fui. Como é que vai pra ir nesses programas? Tem que ligar? Liga pra produção. Tô brincando, tô brincando. Eu vou lá agora. Receite, eu vou lá. Ah, vai? Vou, vou. Você vai participar de que quadro? Ah, deve ser o da... Um que... Aquele do balão? Não, o que pinta, o que pinta lá, não. O que faz o negócio lá, que as meninas escrevem o negócio na lousa lá. Ah, sei, sei. Eu achei que fosse do balão. É, mas deve fazer um ano passado. Não sei, esse ano eu também abri. Tô brincando. Como é o goadelo. A Sabrina é uma... A história dela é bacana. Veio do reality show. Ficou lá há 10 anos quase no pânico. Tomando tortada na cara. Como as outras meninas ficam, algumas se dão bem, outras não. Mas é o papel que tem que fazer lá. E hoje é uma apresentadora que ganha um milhão por mês e não tá nem preocupada com as críticas, nem um pouco. E o saldo bancário dela, ele tá bem gordo. É, tá bem gordo. E a menina que mais faz publicidade. Vai quebrar? Não, não tem como não. Tô até um beijinho no rosto. Seis ou nove? Vamos no nove. Você diz que... Agora é um calor, esse estúdio aqui, né? Tá um calor. A Gazeta que manda aumentar o ar aí. Não, eles estão reformando. Agora, sabe qual é o problema? O que te fez suar foi o calor, hein? O calor ainda tô preocupado, tô tenso ainda. Cadê aquela foto? Não, deixa a foto pra lá. Esse daqui é um grande amigo, né? Longas datas. Só que a produção dele é fraca. E esses dias ele me convidou pra ir no programa dele e eu não fui pela produção. Por quê? Porque ele é meu amigo. E uma vez eu cheguei lá, que eu fiz um quadro lá de... Eu fui convidado pra participar do programa, como todos ficam sentados lá, do Gilberto Barros. Gilberto Barros. Meu amigo, eu gosto dele, mas a produção dele é fraca. O programa acabou, sabia? Mentira. Gravou outro no quinta-feira. Ah, então eu já entendi por quê, por causa da produção. Então eu já entendi. Casou. Produção com o programa. Por quê? Porque ele é muito gente boa, eu gosto dele e tal. Não é nada pessoal com ele. Vou falar do programa dele. Ele... Eu cheguei na hora lá, só que a menina mandou eu chegar até um pouco antes. Falou, chega antes que a gente vai fazer uma matéria com você. Porque assim, eu sou o cara que... Eu rendo na televisão, porque eu faço polêmica, eu brinco, danço. Eu interajo. Eu sou um showtime na televisão. Digamos assim, eu faço tudo. Eu brinco, tomo tortado, eu dou risada, eu fico sério. Você aceita as brincadeiras? É, eu vou do céu ao inferno. E me chamaram pra ir mais cedo lá. Na época eu tava namorando a Josiane, que é a Miss Brasil. Sei, sei. Que a Josiane fez o Big Brother. E queria fazer uma brincadeira lá com a gente, de casar lá no programa e tal. Aí eu cheguei até um pouco antes do programa. Só que aí a produtora já veio sendo grossa comigo e tal. Aí eu... Beleza, né? É que vem, né? Falei, pô, não vou levar isso pro lado pessoal, que eu vou fazer televisão. Aí no final também ela veio sendo grossa e tal. Aí no final eu não aguentei não. Quando eu tava quase acabando o programa, eu dei uma carcada nela e ficou meio um clima esquisito lá no programa. Aí me convidaram agora recente, eu não fui. Não tenho vontade. Mas você não falou pra ele? A tua produtora, a X, a X, a X. É, aí eu... Fala. É, mas eu já não sei também se você leva pro lado da audiência, porque realmente o quadro poderia ser bacana e render mais audiência, mas aí ficou uma dinâmica esquisita. Mas concluindo, eu gosto dele, mas eu não gosto do seu programa, da equipe e da produção, porque às vezes quem tá por trás das câmeras acha que é o artista. É, é verdade. Então vocês têm que segurar a onda, porque o artista é a gente que fez uma história, o sol nasceu, o sol brilhou e tá tendo oportunidade e tá tentando fazer por onde. Às vezes não consegue fazer tudo. Mas aí, sabe o que eu acho? Quando acontece isso com a gente, com a participação de qualquer programa, tem que chegar, por exemplo, pro apresentador e falar. Ó, aconteceu isso, isso foi chato, porque às vezes nem o apresentador sabe o que tá acontecendo. É, não chega neles, né? Não chega, né? Não, não, não chega, mas aí eu, como eu tenho muita papá na língua, o dia que eu encontrar, eu vou falar. Mas agora acabou, né? Acabou. É, mas aí eu... Gravou quinta-feira, acho que o time. Sério, acabou? Acabou. Vixe, mas por quê? Acabou a audiência, o que que era? Não sei. Ô, Gilberto, então... Eu ia quebrar mais ou menos, ia quebrar metade, só por causa da produção. Mas, como acabou, vou deixar você aqui pra gente lembrar de você, meu amigo. Um beijo pra você, Gilberto. Agora só lembra, quando for me convidar, você me manda, tem um tal de WhatsApp agora, pode me ligar, tá, pai? Porque agora acabou o programa, hein, agora? Como é que faz? Agora a gente vai se ver aonde? E aí? Tá vendo? Ah, mas logo ele volta. A gente vai do céu e do inferno rápido, filho. Nesse meio artístico é rapidinho. Vamos embora. Logo ele volta. Vamos fazer cabelo. Deixa isso aqui de lembrança. Deixa ele aí. De lembrança, hein? Agora, último... Meia blusa. Você tá calmo? Tô tranquilinho, quero aquele ali, ó. Deixa eu botar a foto dele aqui, que eu gostei desse moleque aqui. Esse meio corpo. A realidade, ele não vai nem me atrapalhar, porque é tão leve ele, pra ficar pendurando nas costas o programa todo, né? Vai fazer... Ah, porque eu juro... Esse é o bóton, ficou ótimo. Vou botar aqui, ó. Bem, bem. Eu juro, eu juro... Aqui, ó. Eu juro que não é recalco, sabia? Como é que... Você é galã da onde? O que é galã? O que você acha interessante, né? Desculpa. É não, ele é um moço bonito. É isso e acabou. Tem o rosto e o corpo, ninguém vê. Ah, bonito. O corpo tem 100%. 20 aqui, os outros 80. Mas, ó, quer ver? Aí você divide o cara na metade, que ele é metade. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Fefito, você acha o calã bonito? Mas você acha que ele é, ó, trabalhado? Bambando, você tá falando se ele é bem dotado? No geral. Eu acho que ele é proporcional ao corpo que ele tem, eu acho que ele é tarado. Mas você já viu ele pessoalmente? Já. Ele tem o seu corpo pra menos, pai. Deixa eu ficar do seu lado. Não tem mais que eu, Bambam. Dá licença, que eu gosto de dar o show. Fica em pé do meu lado. Aí, ó. Olha aí. Eu sou galã. Fala aí que você é o calã. Fala, eu sou o calã. Beleza? Vou pendurar aí, pai. Tá tudo certo. Ó, Bambam. Mas você é um cara bacana. Vamos virar de lado, Bambam. Vamos virar de lado. Cadê o glúteo? Aqui, ó. Não tem como, pai. Não tem como. Bambam. Fica até assim, sei lá. Olha o tamanho da... Calma. É nos menores frascos que estão os melhores perfumes, Bambam. E os piores venenos também. É verdade. Vamos lembrar, né? Sol nasce pra todos, mas brilha pra alguns, hein? Bambam, parabéns. Belo pandeiro. Agora, e este aqui? Você não vê uma mala. Aí, vamos lá. Você curte essa pessoa? Esse daqui é engraçado. Esse cara aqui foi fazer o programa com esse... Vamos fazer logo o texto rápido aqui. Esse elemento aqui, o Diego Alemão, do BBB, foi fazer um programa com o Silvio Santos. E eu tava no programa, e foi a primeira vez dele. Aí, ele veio. Aí, ele veio, conversou comigo, tal, Bambam, beleza. Falei, beleza, Alemão, tal, 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 tal. Pô, Bambam, aí eu tô aqui, o Silvio Santos lá no camarim dele. Silvio Santos aí, segura o Silvio Santos aí. Eu seguro o Silvio Santos. Aí, tá ali. Falei, ó, Alemão, beleza, como é que tá a vida? Pô, tá legal. Tô curtindo. Falei, é, tá curtindo sempre, toda vez fala isso. E aí, beleza, beleza. Aí, pá, pá. Falei, como é que tá? Fazer muita televisão, tal, mais ou menos, tal. Trouxe o piloto pro programa. Eu trouxe o piloto pro Silvio Santos. Falei, irmão, você não vai conseguir apresentar nada pro cara. O Alemão tá aqui, né? Eu e ele falando lá no camarim. Vou apresentar, pô, sou alemão, pô. Falei, eu sei que sou alemão, mãe. Será que você vai conseguir falar com o Silvio Santos hoje? Gravou no programa? Lógico que vou. Falei, pô, então valeu. É a décima vez que eu gravo aqui, só a primeira. Conhece ninguém. Não tem moral nenhuma. Será que você vai falar com o Silvio Santos? Vai no camarim do cara. Você vai atrapalhar a cabeça do cara. Não, vou lá, não sei o que. Falei, tá bom. Daqui a pouco a gente vê. Acabou o programa e pô, não consegui falar. Eu te falei? Mas antes, quando ele saiu do Big Brother, também, esse menino aqui, ele tava deslumbrado. Tava deslumbrado? Tava. Agora ele tá com a barba desse tamanho. Parece um... É que ele vai no Havaí. Ele falou que só gosta de ir no Havaí. Ah, é? Aí eu falei, mas aí a gente conversando, tal, porque ele é até meu amigo. Aí eu falei, e como é que você tá ganhando dinheiro, Alemão? Não, eu tenho meus imóveis e tal, mas... Quanto é que você ganhou no Big Brother? Foi na época, foi um milhão? É, acho que sim. Acho que foi um milhão, né? Porque o negócio dele teve imposto de renda, não sei o que, né? É. Um milhão, né? Aí ele falou assim, é, mas eu tô bem, eu vesti e tal, tal, tal. Aí eu falei, mas da onde entra, Alemão? Essa conta não tá fechando, tem que entrar de algum lugar. Você faz muito evento, você investiu seu dinheiro nos imóveis. Da onde é que tá entrando? Não, que eu vou pra Bali, Bali. Peraí, então você tá transportando alguma coisa rada? O que você tá fazendo? Ali, não, eu tô lá curtindo minha vida, tá, eu comprei um avião. Não, ele falou que eu comprei um avião. Avião? Aí eu falei, você comprou um avião, avião, de casa, de casa, de casa, não comprei um avião. Falei, irmão, para de mentir, deu. Mas ele tava deslumbrado, saiu do Big Brother, é um cara maneiro. E agora, como ele tá? É, ele é um cara maneiro. Mas você vai quebrar? Não, não posso, pô. Caiu, Alemão. Você caiu? O avião caiu? Seu avião é teco-teco. Avião é o do Bambam, pai. Tem esse negócio de falar com o Silvio Santos, não. Eu te falei que você não ia falar com o Silvio Santos, que eu sou experiente de televisão. E você não é. Você é garoto, coadjuvante. Então você espera que seu avião caiu, passa a subir do meu lado, não vai subir nunca, eu vou mandar bomba nele. Entendeu? Mas eu não tenho nada pessoal, não. Só aquele dia eu achei que ele foi totalmente arrogante. Aí tava o Mastronelli lá, aí ele falou assim pra mim, alemão, alemão engraçado. É, eu sou o galã, o galã do Brasil. Foi galã. Mas o que ele tá fazendo agora? Não, porque eu falei dos gêmeos, eu falei do Flávio e do Gustavo, dos gêmeos. Eu sou bonito pra caramba, meu amigo moro em Miami, não sei o que. Ele falou assim, é, não, não tem como competir comigo. Eu falei, alemão, alemão, você começou hoje, alemão, os caras é fenômeno, alemão. Os caras saíram com todo mundo, alemão. Aquela cor de homem, babão falando besteira, né? Aí ele achou, mas agora ele tá com cara de Bob Marley, acho que já tá mais tranquilo. Agora, me diga uma coisa, no seu site, a gente acessando, vamos saber onde você tá trabalhando como DJ? Eu faço DJ, né, pelo Brasil todo, né? E tô muito feliz em trazer alegria pras pessoas, não sei o que. Deixa eu tirar o caô aqui. Caô, já deu pra você também. Vai descansar, que é hora de sono. Tá muito leve, vai tomar o E-Protein. Então você faz os shows. É, eu sou pelo Brasil todo. Eu tenho o meu site, né, que é kleberbambam.com.br. Tem meu Instagram, que é bambão oficial, BAM, BAM oficial, que eu tô até te seguindo. Como é o seu? Eu vou te caro, arroba Katia Fonseca. Arroba Katia Fonseca. Segue ela também, que agora tá... E siga também, arroba bambão oficial. Obrigado. E assim, fico muito feliz de ter participado aqui do seu programa, porque o calor aqui, o mano aqui, a sua galera toda aí, o seu diretor que me liberou hoje, por causa dos meus patrocinadores também, por causa da camisa que eu tenho, meus patrocinadores, como outros atletas também têm, e tem que fazer a camiseta. Não, mas a gente tem que ajudar, porque é tão difícil de ir, você conseguir patrocínio para a pleta hoje em dia, né? É, e eu fico feliz também, as pessoas estarem crescendo, tudo, e eu fico mais feliz de estar de novo aqui com você, que já tô há quase 10 anos com você, que eu venho aqui. E eu gosto muito de você, você tá com a produção toda agora, sabe por quê? Eu sei. Porque você é uma pessoa muito tranquila. É, eu sou de boa, né? Você é de boa. Eu vou do céu ao inferno, né? Ah, tudo bem, mas você diverte a gente do céu ao inferno. Eu sou o cara bem resolvido, né? Eu fico grato pelo povo, eu costumo dizer que eu sou o povo na televisão, né? Tipo assim, tem eu, tem o Celso Russomano, que também é um cara de bom coração, que tem, que representa o povo, e ele tá na televisão também. E você é carismático. É, é o que eu falo, é o que eu falo, as pessoas que lutam pelo povo, né? É verdade. Tá bom. Olha, www.cleberbambam.com.br, Instagram, arroba, Bambam Oficial. Obrigado, moezão. Tchau, hein? Obrigado, meu diretor. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Bom dia, bom dia.